Olha só, pessoal, o que a gente tem aqui em cima, velho. Tiraram só o Rex. Ele acha que a gente não viu ele, mas eu vi. Eu vi a colinha do rabo dele ali em cima. Olha só. Apareceu o menino Rex. Nossa grande família de Dilo forçou. Caraca, tá uma gritaria louca aqui. Deixou pro lado. Também, né? Tem que ameaçar esse Rex mesmo. Os Dilo tão bolados, velho. Tão boladasso. A nossa gigantesca família aqui estava migrando e a gente deu de cara com esse Rex. Ele tá tentando descer, velho. Ih, rapaz. Se ele descer, ele quebra a perna. Vou descer. Tenta descer aí, Rex. Vem. Vem, Rex. Não conseguiu? Olha, só não conseguiu. Ainda bem que não conseguiu, né? Ih, todo mundo parou, velho. Parece que estavam organizados até. Aí, galera. Conseguimos expulsar o tiranossado do Rex. Esse aí não vai incomodar mais. Beleza. O que a gente pode fazer agora, pessoal? O que a gente pode fazer? A gente pode dar uma migradinha pra cá, ó. Se eu não me engano, se a gente ir bem aqui, vai ter um desce... Não! Caraca, dá onde veio esse bicho, velho? Como é que ele desceu? Nossa! Não, não, não. Corre, corre, corre. Não, o outro coitado. Caraca, ele foi pra lá e apareceu ali. São dois Rex, velho. Nossa, que susto. Não, não podemos deixar o nosso amigo, coitado. Não. Tá vindo todo mundo. Tá vindo a família. Tá em peso agora. Bora, vou mostrar o que é que manda pra esse Rex. Agora ele vai ver. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Bora, um grudou ali. Boa, boa, boa. Calma, deixa eu pegar um ângulo. Vou tentar morder também. Calma aí. Bora, 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 bora aqui. Ah, não. Nossa, quase caí na boca dele. Não, eu tô meio mordido agora. Morri. Nossa, um já era. Não. Não, perdemos um. Nossa, eu tô separado da minha família. Eu tô separado da minha família. Tá todo mundo do outro lado. Aí, tão vindo uns. Ai, conseguiram passar. Perfeito. Tá todo mundo correndo. Bom, a gente pode continuar atacando ele ou simplesmente deixar, né? Será que o pessoal vai querer? O que o pessoal tá fazendo? Tem alguns ameaçando ainda. Rapazes, querem atacar, velho. Nossa, querem vingança. Querem vingança. Vamos vingança, então. É vingança ou vamos vingar? Vamos vingar. Não. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Não. Trolley! Nossa, quase me acertou. Nossa, só passou perto, velho. Só passou... Nossa, mais um. Não, melhor não vingar, não. Vou passar e mordei agora. Toma! Mordi ele, pelo menos. É que é difícil pra gente. Tá, ele ameaçou. Vambora, vambora. Tem uns querendo ir embora ali, ó. Vambora. Não desistir da vingança. A vingança... Como se madruga disso? A vingança nunca é plena. É isso aí mesmo. Olha só. Caraca, ele tomou uma mordida aqui, ó. Coitado, velho. É, foi melhor mesmo a gente não continuar o ataque, porque senão a gente ia perder mais. E eu não quero que a nossa família diminua. Então tá bom assim, né? Dessa vez tu teve sorte, Chex. Dessa vez. Na próxima você vai ver. Deixa eu estar num dia melhor aqui. Sem TPM, nem nada. Sou um dilo macho, velho. Zoeira, galera. Zoeira. Enfim. Deixa ele comer ali os nossos familiares. Agora a gente recupera e dá uma voltinha pra lá. A gente se afasta do T-Rex. Como eu disse antes, tentei, né? Falar antes, só que eu fui interrompido. Tem um desfiladeiro. O que a gente pode utilizar pra... Sei lá. De repente fazer um ninho pra lá. A gente pode descer ele, no caso. E ficar por lá mesmo, até. Agora a gente espera aqui. Provavelmente o sangramento aqui do nosso amigo vai demorar, porque... Foi uma mordida de dilo. E dilo, como tem um sangramento sinistro, vocês sabem que demora. Tô vendo aqui o tiranossauro Rex tá meio feridinho, velho. Tá feridinho. Tá feridinho, menina. Eu tô com muita vontade de ir pra cima dele, sério. Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Ou tentou morder ele, velho. Não vou fazer isso. Vamos esperar aqui o nosso amigo. Aí depois a gente sai. Segue reto, que nem eu falei antes. Uma hora depois... O nosso amigo aqui, ó. Já se recuperou. Olha só. O sangramento dele, pelo menos, né. Mas ele ainda tá um pouquinho machucado. O T-Rex ainda tá devorando o nosso amigo. Os nossos amigos. Os dois que acabaram... Falecendo, infelizmente. A gente pode tentar um ataque agora, mas eu não sei se é uma boa ideia. A gente já perdeu dois e, como eu falei antes, não é legal a gente perder toda a galera. Então eu acho que é melhor a gente ir embora mesmo. Vambora, galera. Vamos lá. Isso aí, ó. Vamos dar uma migradinha básica. Aqui no final... Ô, já estão correndo? Bora então, né. Não correr, não vão correr. Aí, ó. Se afastar do T-Rex o máximo possível. E como eu falei, aqui na frente tem um desfiladeiro. Só que a gente tem como descer ele só pelo cantinho ali. E o T-Rex mandou um tchau. Mandou um tchau, bola. Vou ameaçar ele. Só pra ele se ligar. Outra ameaçou também. Bom, a gente pode descer do desfiladeiro, como eu disse. Daí a gente lá embaixo pode tentar começar uma nova família. Sei lá. De repente com alguns filhotinhos a mais. Sei lá. Vamos ver, né. Vamos ver o que vai ter. Pode ser que tenha carnívora também. Uma coisa muito ruim. Tipo um carnotauro. Sei lá. Que é rápido, né. No caso, ia incomodar a gente. Ou se não, até outro... Jax. Sei lá. Um giga também. Pode ser, né. Vamos ver o que vai ter. Tem aqui. Estamos chegando. Eu acho que a gente pode descansar daqui a pouquinho. Antes de descer o desfiladeiro. Que é bem ali, ó. Ali, ó. Vocês estão vendo? Vou até dar um zoom aqui, ó. É bem ali. A gente meio que segue a lateral direita. E aí a gente consegue descer tranquilamente. Claro que tem que cuidar pra não cair lá embaixo. Mas dá pra descer. Não é impossível, no caso. Bom. Já estamos chegando. O pessoal tá vindo aqui. Ainda temos ao todo cinco dilos contando comigo. Então tá tranquilo. Dá pra caçar qualquer coisa. Tirando o Rex. Ou o Giga ou o Espino. Tem esses aí que é meio difícil. Precisa de mais, no caso. Bom. Chegamos aqui, então. Aí, ó. Chegamos, galera. Vamos descer. Claro que com cautela. Dá pra descer ali pelo lado. Opa. Tem que cuidar pra não quebrar a perna. Aí, ó. Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos descer aí. Dois mil anos depois. A gente conseguiu descer aqui, ó. Foi uma descida árdua. Como vocês podem ver, tem esse local aqui à direita, como eu disse, né. Que dá pra descer aqui, ó. Só que, infelizmente, um dos nossos quebrou a perna. Uma coisa óbvia, né. Até porque a gente não é montanhês. Eu falei certo? Acho que eu falei. Infelizmente, ele tá aqui com a perninha e tá quebrada. Mas, daqui a pouquinho, ele fica de boa. E tem uma outra novidade que a gente acabou de ver uns herbívoros. Eu acho que é paque. Eu não tenho certeza absoluta. Lá eles, ó. É paque mesmo. Lá, ó. A gente pode tentar caçar eles. O que eu acho que é uma boa ideia. Já que eu já tô ficando com fome. Acredito que os outros também estejam ficando com fome. Esse aqui ainda tá com a perna quebrada. Espero que ele cure logo. Vou dar uma macumbinha aqui pra ele se curar. E aí? Pô, eu nem... Não, não adiantou, galera. Não foi dessa vez. Vamos sair aqui mesmo. Vamos catar aqui um... Um paque. Pra gente comer. São dois, ó. Hum, muito bom. Os outros tão vendo? Tão vendo. Aí, ó. Perfeito. Perna curada já. Ih, agora escutaram a gente, né? Meteu um grito aí a nossa família. Nossa família é barulhenta, velho. Olha lá eles, ó. Vamos tentar pegar pelo menos um. Não sei se tem saída ali pra eles. Eu acho que tem. Mas não custa nada. Aí, esquadrão de Lofossauro. Bora! Vamos catar. Ih, olha aqui, um pequeno. Ai, nossa, eu mordi o cara. Não, era pra morder o pequeno. Ah, pegaram. Nossa, velho. É um paque isso aqui? Ah, é um paque. Vamos comer ele aqui, né? Já que deu bobeira. Ele tava no matinho ali se alimentando, coitado. Foi meio no instinto, galera, que eu ataquei. E acabei atacando outro, aliás. Não ataquei nem o filhote. Desculpa aí. Perdoe. Perdoe. Nossa, os paques ali não deram nem bola. Esses pais são responsáveis. Eles tão fugindo ainda. Você não é tão bom assim. Beleza, deixa eu dar um girinho aqui, ó. Pronto. Agora eu deito. Espero o outro recuperar. Ainda bem que eu só dei uma mordida. Se eu tivesse dado duas ia ser sinistro. E opa, tem um paque. Tem um paque ali, véi. Opa, que tá no cabeçado, véi. Opa, que nervoso. Opa, que tá nervoso agora. Só porque eu falhei deles. Eita, o paque tá brabo. É que eles estão encurralados, né? Por isso que eles estão meio que tomando essa posição ofensiva, né? Agressiva. Bom, vamos pra cima, então. Vamos lá. Vamos tentar morder eles. Tão querendo luta. É a luta que vai ter. Toma, mordi. Mordi, vamos morder. Mordi mais um. Caraca, véi. Que cabeçada que ele me deu. Vou fugir. Foge, não foi dessa vez. Valeu, falou. Caraca. O cara me deu uma cabe... Oh, já era. Aí. Foge. Não, ele derrotou. Nossa. O que que tá acontecendo, véi? Aí, vai pra lá. Nossa, tomei uma cabeçada. E quase deitei. Com uma cabeçada. Pra pelo menos o outro paque ali, eu acredito que ele esteja... Ele esteja bem machucado. Acho que ele tá mesmo. Bom, mas eles conseguiram derrotar um dos nossos. Mas pelo menos tá todo mundo bem agora. E tem comida pra bastante. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Não se esqueça ainda, principalmente, de ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Ó um velo ali, passando, correndo. Ó um velo ali, passando, correndo.